Vamos falar um pouquinho agora de Olimpíadas. Depois da abertura da cerimônia, o Brasil estreou no primeiro dia oficial de competições ali nas Olimpíadas de Paris. A delegação não garantiu medalhas, mas algumas modalidades avançaram na disputa do ouro. O Luca Bassani tem os detalhes. O primeiro dia de Jogos Olímpicos em Paris 2024 teve a participação maciça do Brasil em mais de 14 modalidades. Apesar dos resultados pouco significativos nos esportes coletivos, um deles acabou fazendo com que o Brasil tenha esperança para os próximos dias. No vôlei de praia, que acontece aqui na Arena Torre Eiffel, aos pés da Dama de Ferro, tanto Jorge quanto André conseguiram bater o Marrocos e agora estão mais confiantes para os próximos adversários. No vôlei de quadra, o time masculino perdeu da Itália por 3 sets a 1 em um grupo que é considerado difícil, ainda enfrentando a Polônia e o Egito durante os próximos dias. No basquete masculino, o Brasil também perdeu para os donos da casa, para a seleção francesa, na Arena Enlil, mas está esperançoso também para os próximos jogos durante essa semana. Nas modalidades individuais, nós temos o ginasta Diogo Soares classificando para a final, para disputar medalha, na modalidade em todos os aparelhos, ao mesmo tempo que na natação, apesar de terem se classificado para a final, tanto Guilherme Costa, o Cachorrão, quanto Mafê Costa, não conseguiram medalha, mas no caso de Cachorrão, melhorou a sua marca pessoal, fazendo um tempo muito bom nos 400 livres, abaixo da marca anterior em 2020, da medalha de ouro. Então, foi extremamente competitiva essa modalidade aqui na cidade de Faris e a esperança é que nos próximos dias, tanto na natação quanto na ginástica, o Brasil possa ainda fazer resultados melhores, assim como no futebol feminino, a grande esperança para amanhã, que encontra a seleção japonesa aqui no estádio do Parque dos Príncipes, diretamente da capital francesa. Continuaremos aqui acompanhando tudo, enviando sempre as melhores imagens e também as melhores notícias da seleção brasileira, da delegação brasileira para a nossa audiência. Diretamente de Paris, para a Jovem Pan News, Luca Bassani.